Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e vocês estão ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. Um podcast focado em rique e pequenas empresas familiares, te passando a estratégia para ter total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos! Bem-vindo ao 18º episódio do Gestão Pragmática Podcast. Eu me chamo Rafael Barreto e ensino empresários a ter total controle da sua empresa, total controle dos seus números, ter uma lucratividade ainda maior dentro da sua empresa, ter um ambiente familiar mais agradável e aí com tudo isso, melhor qualidade de vida. Então são essas as quatro promessas da gestão pragmática. O episódio de hoje é Sucessão Familiar, como não deixar o legado da sua empresa acabar? Todo mundo tem aquela parada, né? Plante um... eu ia falar, plante um livro, olha lá, vamos lá. Plante uma árvore, escreva um livro e tenha um filho, que aí você não morre, então seu legado continua. E aí, um autor muito renomado, um pensador muito importante chamado Rafael Barreto, o que colocou uma quarta aí é... Suceda uma empresa, passe uma empresa para os seus sucessores, então né, anteceda uma empresa, na verdade. Então, plante uma árvore, escreva um livro, tenha um filho e funde uma empresa e deixe para seus sucessores. E aí você vai ter um legado cada vez maior, uma coisa cada vez mais interessante. Porque toda empresa já foi pequena um dia, né? Vocês já viram aquelas fotinhas da Amazon na garagem, o Bill Gates dormindo até tarde, aquela coisa toda. Só que, não importa o tamanho da sua empresa, se você montou uma empresa, se você montou alguma coisa e ela for sustentável, esse dia vai chegar. Porque a empresa pode ser sustentável, tu não é, né, irmão? Tu vai morrer. Então, o que que acontece? Se a partir do momento que você monta uma empresa aí, ela der certo e for sustentável, vai chegar o dia da sucessão empresarial. Vai chegar o dia que você vai ter que passar todo o teu legado. E aí eu vou falar uma coisa pra você, na minha opinião. É complexo. É complexo porque você começou essa empresa como um bebê, você transformou ela toda. Hoje ela tem esse sucesso. E vê uma outra pessoa que não importa se é teu filho, teu sobrinho, teu irmão, você vai passar o bastão. E aí muita coisa acontece. Acontece da pessoa que vem e acha que ela é mais capaz que você. Acontece de você mesmo achar que a outra pessoa não é capaz. Acontece de você ter ciúmes de tudo que você construiu passar pra pessoa. Medo de ela não continuar legado como você. Às vezes existem candidatos a essa vaga, mais de um. Então tem muita coisa pra fazer pensando numa sucessão empresarial. É muito mais complexo. Não é simplesmente falar, ô, vem cá, fulano, vem cá, ei, entra aqui, ó. Vamos lá, como é? Não é assim que funciona. Às vezes a sucessão empresarial não vai ser pro teu filho direto, vai ser pro sobrinho, vai ser até pro colaborador teu que trabalhou pra cacete pra você. Então, quando a gente fala de sucessão empresarial, quando a gente fala de passar o bastão do pai pro filho, da mãe pro filho, seja lá pra quem for, tem que ser algo bem planejado, com bastante cuidado e de preferência direcionado por um especialista. A gente consegue resolver muita coisa por isso. E diferente de você conseguir passar por um especialista ou não, essa sucessão não vai acontecer de hoje pra amanhã, tá? Uma sucessão empresarial, eu gosto de trabalhar com 10 anos. Ah, Barreto, tá viajando. Não, não tô vendo. 10 anos. Se você não conseguir 10 anos, a gente pega 5 anos e divide em 10 períodos, 10 semestres, mas você precisa ter algo pra trabalhar isso. Aliás, se você for esperto e você tiver filhos bem jovens, você começa a sucessão empresarial agora, em que sentido? em colocar algumas informações na cabeça dos seus filhos, mostrando o quanto é interessante essa empresa. É o que a gente chama de hipnose. É você ir lá colocando, pô, o papai vai trabalhar, olha que empresa gostosa, olha que empresa legal. Mas, ô mano, como é que tu chega na tua casa? Teu filho, eu tenho um hotel e gairo de 2 anos, né? Como é que eu chego na minha casa? Eu chego e falo, porra, não, muito mais trabalhar nesse especial gestão empresarial. Meu Deus do céu, eu falo pra minha esposa e o meu moleque que tá olhando. E eu chegando com dor de cabeça, eu falo, porra, meu irmão não tá mais esse negócio. Eu sei lá, tu viu que horas eu cheguei em 10 horas e meu filho tá olhando o tempo todo. E o inconsciente dele tá batendo. É cilada, Bino, é cilada, Bino, lembra do carga pesada? É cilada, Bino, é cilada, Bino, é cilada, Bino. Essa empresa é cilada, ele não vou trabalhar nem a pau. Isso tá batendo o tempo todo? Ou você chega felizão e fala, ei filho, tudo bem? Tudo bem? Dá um abraço aqui, papai foi ganhar dinheiro. Papai foi trabalhar. E aí, como é que você tá? Como é que começa a funcionar esse teu... Desde o início que você fala da tua empresa, pros seus familiares, como é que eles entendem? Porque se ele vê, vários anos, adolescência dele, infância dele, tu nervoso, tu chateado, tu não conseguindo viver, tu viver, né, qualidade de vida, etc e tal. Aí tu chega pra ele e fala com 18 anos, fala, parabéns. A partir de agora eu vou te fazer de tudo pra te transformar quem eu sou. Ele vai falar, nem fudendo, mano. Você tá louco? Eu não quero isso pra minha vida. Então, nos 10 anos que eu falo isso de ser empresarial, ela começa formalizada, fala, meu parceiro, você quer um dia estar nessa cadeira? Quero. Então vamos lá começar esse trabalho. Agora, antes desses 10 anos, inúmeros anos, os quais você pode influenciar, induzir, não obrigar e não convencer. Porque de repente o teu sonho não é o sonho do teu filho e tá tudo bem. Legal? Natan, hoje eu vou falar de você, hein, irmão? Hoje eu vou falar de você. Então, uma associação bem feita, ela leva isso. Ela pode levar até 10 anos, irmão. Até 10 anos ela pode levar. São vários os passos a serem dados. Passos na empresa. Imagina só. Imagina que a gente tem uma empresa de 25 anos. E aí, o pai, o fundador, eu vou colocar a figura do fundador, o pai, tá bom? 25 anos e ele fala, bom, são 25 anos trabalhando aqui. Eu comecei isso com 35, já estou com 60. Estou ficando um pouco cansado. Está na hora de eu... Eu ouvia o Barreto falando que é uma preparação aí de quase 10 anos. Estar na hora de eu fazer esse trabalho. Ele com 60 anos, com uma empresa de 25, ele chama o filho de 20 e fala, filho, está na hora de você começar a aprender a tocar empresa. O cara tem 60 anos, o filho tem 20. Isso vai acontecer comigo porque eu tenho 40 anos. Quando meus filhos de velho de 20, eu vou ter 60. Eu tenho 42, meus filhos têm dois. E aí, o que vai acontecer, filho? Está na hora de você ver. Aí, a minha cabeça está malandro. Eu estou entregando uma empresa mais velha que o moleque. Será que ele vai dar conta? Aí, rola uma celulose na minha cabeça. Aí, vem ele, de repente, né? Todo marrentinho. Falando, pô, demorou, né, pai? Estava na hora, né? De eu fazer umas revoluções aí nessa empresa. Essa empresa aí está meio zoada, meio boa. Velha pra cacete. Chega o moleque. Topetudo. Cristo é da onda. Falando que vai arrebentar. Na hora que ele me manda isso, eu já fico virado no giraia. Falando, caraca, esse maluco está vindo muito de salto alto. Velho, ele vai me quebrar a empresa. Então, aí. O pai está inseguro. E agora ele está chateado com o que o meu filho falou. Bom dia, cara. O filho está... Fica tranquilo. Deixa comigo que eu vou resolver tudo isso aqui. De repente, tem uma mãe no meio que agora tem que começar a fazer esse equilíbrio emocional dentro da casa ou até mesmo da empresa. Se ela for uma das sócias. Vamos colocar mais um elemento? Tem um maluco que trabalha lá que está há 23 anos na empresa. Ele, inclusive, foi o cara que quando você foi ter esse filho, foi ele que segurou a empresa durante 10 dias. E aí ele fala, mas será, mano? Será que esse maluco vai dar conta aí? Olha quantas variáveis você tem que corrigir até a hora desse cara ser o CEO da sua empresa. Porque sim, pequena empresa tem CEO. Chief, executivo e officer. É o dono da porra toda. Acabou. E aí, você tem que colocar na cabeça desse teu filho e falar, meu parceiro, legal você trazer essa jovialidade. Legal você trazer todo esse teu trabalho, toda essa tua tecnologia, toda essa tua inovação. Mas vai com calma. Porque aí você só coloca o bife depois do arroz e feijão. O arroz e feijão tem que estar feito direitinho. Aí você tem que chegar para o pai, para o fundador e falar, calma, vai dar tudo certo. Calma. Você chega para a mãe e fala, mãe, racionalidade aqui, hein? Não vai, ah, é porque eu me ouvi, não. Se teu filho fizer bobagem, ele tem que ser, tem que receber o feedback. Bianca é outra pessoa legal para estar aqui hoje. Porque a Bianca, ela está passando por um processo sucessório louco. Eu acompanho ela desde 2019, se eu não me engano, né, Bianca? E, cara, eu vejo muito do que eu vou falar hoje, o que aconteceu com a Bianca. Então, aí o pai está nessa insegurança, mãe, aí você tem que chegar para o cara que está contigo há 23 anos e fala, olha, você vai me ajudar a fazer esse cara virar eu, senhor, porque você está junto com a gente. E a empresa vai passar por ele, por uma questão de família, mas você nunca vai ser desamparado. Então, essa pegada, ela vai acontecer de uma forma muito forte, tá? E por que isso é uma oportunidade? Porque, cara, toda micro e pequena empresa, toda não, mas 95% das micro e pequenas empresas que começam, elas começam de duas formas. Ou você sozinho, ou de maneira familiar. Não, comecei só, eu sou meu sócio, beleza, na hora que o negócio começou a crescer, o que acontece? Você vai procurando pessoas mais afins. Lembra que família, para gestão pragmática, não necessariamente é de sangue. Família pode ser um amigo ter uma infância. E aí você começa a confundir o emocional com o racional. Empresa, CNPJ, é sempre racional. Esquece a emoção. Vou melhorar isso, tá? A gestão de uma empresa, PJ. A gestão de um CNPJ é sempre na razão. Você vai usar emoção na hora de vender, porque emoção vende mais que razão. Mas, a gestão, ela é sempre racional. Você tem um filho que ele não funciona para o financeiro. Ele não é um cara que gosta de números, ele não é um cara que gosta de sala, ele não é compreendado. Ele fica lá fora em tudo. E você tem um funcionário bom pra caramba no financeiro. Quem vai ser o novo coordenador, supervisor, gerente, diretor financeiro? O cara que mande. Estou cansado de entrar em uma empresa, tem um moleque lá de 19 anos, que não sabe a mínima ideia do que está falando. Ele fala o que foi. Ah, eu sou diretor de marketing da empresa. Irmão, tu não é diretor de marketing. Tu é um maluco que faz um post e um meme uma vez por semana pra colocar no perfil do Instagram da tua empresa, que é ridículo. Tu não é um diretor de marketing. Então, guardadas as devidas situações, você começa a entender isso daí. Bom, pra muita molecada que chega e um trabalho feito, não errado, mas um trabalho que não foi pensado antes, naquele lance que eu te falei, enquanto ele é adolescente, ele sabe um pouco da empresa. Então, às vezes, você chega cansado, em casa reclamando. Ou então, ele não sabe o que está acontecendo, mas a empresa está dando um recurso. Você está pagando as coisinhas pra ele, está tudo funcionando. Muitas vezes, o rapaz de 18, 19, a menina de 18, 19 anos, ela não quer assumir, ela não quer trabalhar na tua empresa. E esse é um papo que eu tenho com quase todos eles, que é, vem cá, meu amigo, senta aqui. Tu sabe de onde vem o dinheiro da tua família? Tu sabe de onde vem esse carro? Tu sabe de onde vem isso aqui? Tu sabe que esses são os recursos da tua família? E que se um dia alguém não continuar essa linha, tu exemplo, precisa ser você, mas a gente precisa, e você também tem a responsabilidade de me ajudar a achar essa pessoa, porque se a gente não achar alguém que toque essa linha, o recurso cessa, você não vai ter esse dinheiro. Porque muitos, sem mentira nenhuma, muitos falam, não, 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 não quero isso daí pra mim, não, não é meu sonho. O meu sonho é... O meu sonho é... Ser artista? Ok. Mas se você não ganhar dinheiro com a arte, você vai precisar do recurso da sua empresa, da empresa da sua família. Se ninguém estiver tocando e acaba o recurso da empresa, o que acontece? Será que você não consegue tocar os dois em paralelo? Será que você não consegue ajudar? Será que você não consegue, pelo menos, dar um apoio moral? Então chega um momento pra esses sucessores e eu falo, meu amigo, eu entendo que você praticamente ganhou da Mega Sena. Você começa a tua vida profissional tendo como pensar numa sucessão empresarial. Sendo que tem gente que tá começando a sua vida profissional, que tá fazendo o seu currículo e deixando a experiência profissional zerada. Você não tem noção da diferença nisso. E aí eu tento começar a colocar a importância, a responsabilidade que tem as decisões dele daqui pra frente. Não tô dizendo que eu tô forçando ele ir pra empresa. Eu tô dizendo que eu tô trazendo a responsabilidade pro cara e falar, meu irmão, se liga. Quem você vai ser aos 50, 60, 70 anos? Você é a soma das decisões que você tomou aos 20, 30, 40 anos. Eu falo isso porque eu conheço empresas que tiveram sérias dificuldades, passaram 20 anos maravilhosos, mas tiveram sérias dificuldades porque o empreendedor, ele não conseguiu continuar tocando assim que foi chegando a idade, assim que foi chegando o cansaço, e os seus filhos, os seus sucessores, não deram continuidade. E hoje todo mundo paga por isso. Empreendedores e sucessores. Então, você tem que começar a entender um pouquinho isso daí, você precisa começar a puxar um pouquinho nesse sentido. Mas de maneira nenhuma, você pode forçar o cara a fazer isso. Você pode induzir. Você pode falar, cara, faz um teste, fica três meses, vê se você gosta. Mas você não pode forçar. Da mesma forma que muitos pais forçaram os filhos a fazer faculdade porque era o sonho dos filhos, o sonho dos pais e não dos filhos. E aí o que acontece? Pô, o meu sonho como pai é ser médico. Aí eu vou lá e forço meu filho a ser médico. E aí o moleque amanhã é um infeliz. Não teve sucesso na vida porque ele não conseguiu fazer o que ele queria. Então, não cometa o mesmo erro. Não force o teu filho a trabalhar na sua empresa. Mas, de repente, você pode induzir. Falar, cara, o que você acha? Uma forma muito fácil de induzir é salário. Falar, bom, você está desempregado aí, beleza, em tudo. Se você trabalhar aqui, você vai ter o teu dinheiro. Tá, mas se eu não trabalhar, tu não vai me pagar nada? Como é que eu vou sair? Aí, irmão, eu não sei como é que você vai sair, né? Aí eu, sinceramente, não sei como você vai sair. Porque eu não posso ficar te pagando. Se você não vai assumir aquela vaga que eu te falei, alguém vai ter que assumir, né, meu irmão? E aí? Você entende? Você cria uma certa dificuldade porque, poxa... Galera, 16, 17, 18, 22 anos. Vamos lá, matematicamente falando. Eu posso te sustentar e você viver a vida adoidado. Lembra daquele filme? Ou eu posso pagar um salário pra você. O que é mais gostoso? Com 16, 17, 18, 19 anos, o cacete. Hoje, se alguém vira pra você e fala, Barretão, 50 pau pra você não fazer piegas. Ou 70 pau pra você trabalhar adoidado. Ei, cara, teu filho vai pensar a mesma coisa. Então, se você, de repente, ir nos ver e falar, Ó, a empresa lá tá boa, tá sustentada. Lembra que tu não pode jogar, Fala, a empresa tá vambora, não é isso? A empresa tá boa, tá sustentada, mas calma. Se você assumir essa entrada, você vai ter o salário pra te ajudar com isso. Vambora? Vambora. Aí você começa a ensinar ele e trazer ele pra isso. Cara, temos um monte de empresas aqui que conseguem fazer isso legal, cara. Tem um monte delas. Tava falando que ia falar do Natan. Cara, Natan da Space Truck. Natan, se tu tiver ainda aí, quantos anos você tem? Natan nasceu no meio das peças. Mentira, porque antigamente nem existia empresa ainda. Era uma época de obra, etc. Mas o Natan, ele, desde muito cedo, começou a trabalhar na empresa. E, cara, hoje o moleque é um... Tu é velho, tu tem 23 anos de idade, mas de cabeça tu tem 45, velho. O Natan é respeitado como realmente um sócio. Hoje ele ainda não é senhor. O senhor continua sendo o pai dele, o fundador, o Aécio. A diretora financeira continua sendo a mãe dele, a Cláudia. Mas, cara, os dois respeitam o Natan como um sócio. Eles percebem isso. Desde os 12 trabalham. Vamos prender o... Vamos processar o Aécio e a Cláudia para o trabalho de cravo infantil. Cara, olha só que louco. Desde os 12 trabalham, 23 anos, são 11. Olha lá, o Aécio entrou agora. Puta, não posso falar mais mal dele. Há 11 anos, o Natan está fazendo esse processo sucessório. Porque você não precisa ter o resultado de falar, cara, agora eu sou... Não. É um trabalho de formiguinha. E... É perceptível por mim, pelo Aécio, pelo Natan, pela Cláudia, a evolução. É perceptível que tem coisas, por exemplo, toda a parte de marketplace, nós não falamos nada. Quem manda é o Natan. Preciso aqui de umas caixas, preciso de um computador novo, preciso trocar o sistema. Cara, o Natan toca isso daí. A gente já começa a perceber aquela movimentação que a gente fala aqui da tomada de decisão. Então, a gente percebe isso. Que deve ter começado os 12 anos, dando esse papo na cabeça dele. Fala, cala a boca, moleque. Pega aquela caixa ali. Mas aquela caixa é uma empresa aqui. Eu, pai, não me interessa. Pega a caixa. E hoje, a gente já respeita o rapaz, falando, peraí. Agora as coisas começam a mudar de figura. Vamos pegar um outro exemplo que eu nem tinha colocado aqui, mas, poxa, caiu como uma luva bianca. A Bianca, eu não sei nem se eu posso falar. Não perguntei pra ela, mas eu vou falar. A Bianca, dois, três anos atrás, ela tava insegura, falando, poxa, eu tô começando, não sei, etc e tal. E a gente fez um curso juntos e ela recebeu um prêmio de empresa destaque pelas mudanças que ela propôs pra empresa. Tu acha que o pai dela não era pra como? Mas, então, não, pai dela assim, que a bunda vê ela trazendo um fluxo financeiro novo e mostrando os resultados da empresa, fazendo um processo em outro. Só que nesse interim de Bianca começando na empresa até ser empresa destaque, ela passou por vários altos e baixos, às vezes até me ligando e falando, porra, Marreto, não sei o que aconteceu aqui. Vamos lembrar? Qual o contrário de sucesso? Fracasso? Não, o contrário de sucesso é desistir. E aí você olha e as coisas começam a se organizar. E estamos falando do trabalho de dois anos com a Bianca, porém, regime sucessório, né, Bianca? Nem começou, quer dizer, começou faz dois anos, já se passaram 20% do regime sucessório dessa brincadeira. Então, temos outros casos, Montini Motos, Montini Motos, eu lembro o fundador me levando na loja e falando assim, cara, imagina quando eu levantei essa porta e era só um espaço. Hoje tem 50 milímetros, duas lojas, etc e tal, só que ele teve três filhos. Esses três filhos, dois de um casamento, um de outro, e aí começa a sociedade, após ele, a sociedade formada começa com algumas diferenças. E aí, como é que você resolve isso? Como é que você ponche isso? Mas fazem um ótimo trabalho. Baratão das tintas. Se eu não me engano, o fundador entregou sete lojas para o Marcos e o Marcos hoje está com 20, bom, toda vez que eu falo um ele me corrige para três a mais. Então, na última vez que eu falei para ele, acho que eram 22. Então, se tiver estética certa, ele vai falar, não, Mariano, não é mais 22, 248, sei lá. Só que ele começou com o sete, entregaram o sete para ele e ele foi para isso. Eu tenho combinado. Você tem que entender o seguinte, você, fundador, tem que fazer de tudo para o teu sucessor ser melhor que você. É uma regra de Deus isso. O teu filho, ele tem que ser melhor que você. O teu neto tem que ser melhor que o teu filho. O teu bisneto tem que ser melhor que o teu neto. Isso se chama revolução urbana. Então, guarda o ego no bolso e faz de tudo. Eu tenho 42 anos e eu vou fazer de tudo, cara. Você sabe disso, eu sou muito feliz com a minha vida. Eu sou muito feliz não com quem que eu vou construir, mas assim, com a minha qualidade de vida, com a minha empresa, com a minha família, com a minha cabeça, eu sou muito feliz. Eu vou fazer de tudo para os 42 anos dos meus filhos serem lá muito melhores que eu. E eu vou falar mais sobre isso. Então, não é um jogo, não é uma competição. Falar, porra, eu saí da empresa e agora quero ver. E torcer para o negócio dar errado. Não. Não é torcer para dar ruim, torcer para dar bom, velho. É fazer de tudo. É você sair um dia do primeiro lugar do pódio, colocar a pessoa que você quer, que você ama lá, e bater calma para ela no chão. Essa é a pegada. então você precisa de preparação. Você precisa bater um papo aqui e falar, pô, isso não é uma competição de experiência versus inovação. Isso aqui é uma dupla. Eu com a minha experiência e você com a inovação. Vamos embora. Se um ganhar, o outro ganha também. E aí está um grande erro. Mas aí vem as objeções, né? Meu filho é um vagabundo. Meu filho não quer saber de nada. Vou colocar aqui esse moleque de Nutella? Não dá. Ou então, quem é meu pai? Aquele velho carrancudo? Jamais. que eu vou lá. Nossa senhora. Ele vai fazer as coisas na caderneta, Barreto. Eu não quero trabalhar nessa empresa. Eu quero viver o meu sonho. Let it go. Tá, tudo bem você viver o teu sonho. Agora eu pergunto o que eu te faço. Qual combustível para você chegar até seus sonhos? O combustível para qualquer um chegar nos seus sonhos é trabalho. Não estou dizendo que você é dessa empresa. Mas se você já tem uma nave que você pode aproveitar dessa nave agora como passageiro e amanhã podendo ser comandante como que você vai começar a construir uma agora? Se você quiser construir, tudo bem. Mas pensa na possibilidade de ser passageiro dessa por um tempo. Você entende? Então, são esses os pontos dos quais a gente tem que falar. E como é que a gente faz uma sucessão empresarial errada? De várias formas. A primeira é você vai trabalhar comigo sim, tá acabado e beleza. Bom, já não vai rolar, né? Já não vai funcionar. Galera, quando eu era profissão universitária eu corrigia as redações de faculdade. Cara, esse dia foi muito legal. eu corrigia as redações de faculdade e as redações de medicina são as redações mais importantes. Por quê? Porque as vagas são mais escassas. Então, era eu e mais dois professores que a gente sacava numa sala lá só com as redações de medicina e o pessoal fala pessoal, cuidado aí, tá? Porque se você chameia um ponto nesse cara isso pode mudar, pode tirar o cara da medicina ou não. Então, as outras, legal, lógico, a gente tem que corrigir com a mesma qualidade. Só que essas aqui imagina que são as joias, as semi-joias, tá? E aí dava 30 anos, sei lá, 50 redações pra cada cara e aí começava. Um dia eu fui ler uma redação e tava assim. Olá, avaliador. Olha quem tá aqui de novo. Eu. Mais um ano que meu pai me obriga a fazer esta esta merda de vestibular para ser médico como ele. Mas eu não quero ser médico. Ele quer que eu seja médico. Para não brigar com meu pai, estou aqui fazendo novamente esta merda de vestibular. porém, já sabendo que isso ia acontecer, eu preparei algo muito valioso para o senhor. Eu fiz a coletânea das melhores piadas que eu ouvi em 2016. Sem elas. Você, cara, e aí o cara começa a escrever um monte de piada na redação de medicina e as piadas eram boas, cara. Como a gente ria, como a gente ria. Teve uma que ele falou assim, cara, eu lembro até hoje. Ele falou assim, uma galinha teve dois pintinhos, o relã e o trô. Só que eles tinham medo de chuva. Toda vez que chovia, o relã piava e o trô voava. Cara, eu virei para os caras e falei, vamos passar esse cara só de sacanagem? Lógico que a gente não fez isso. Olha quanto tempo, desperdício de tempo, de energia, de afeto, de amor. Esse cara, apesar de estar colocando as piadas, como é que estava o interno dele? Como é que estava o interno desse pai que colocava o filho lá no vestibular achando que era melhor para ele e falava, será que dessa vez vai? É isso, é isso. O que o senhor não pode comentar é comentar a sucessão. Esse é o primeiro. Segundo, você que é o sucessor, você tem que vir de peito aberto para aprender. Quer ver outra forma de dar errado? Desrespeito, brigas, levantar a voz, falar, não adianta, meu pai não ouve, meu filho não sabe de nada. Cara, esquece isso. Você pode xingar um colaborador? Você pode gritar com o colaborador? Cara, se você xinga alguém que é um colaborador, eu não sei nem o que você está fazendo aqui, porque não cabe mais isso. Mas se você não pode xingar e gritar o colaborador, por que você pode fazer isso com a tua filha? Com o teu filho? Com o teu familiar? Com o teu cônjuge? Não rola, velho. Então, de respeito, ele vai acabar com a sucessão. Não tem como fazer diferente. Então, você começa a se organizar mais nesse sentido. Bom, e jeitos certos, de maneira correta de fazer isso. Primeiro, pensa no plano de 10 anos. Se você não pode esperar 10 anos, pensa em períodos, em 10 períodos. De repente, 5 anos, 10 períodos, 6 meses. Em 10 meses é muito difícil. Mas acontece. Vamos imaginar que você descobriu que você está com uma doença aí complexa e você vai precisar se distanciar. Mas antes de você descobrir essa doença complexa, e eu espero que você não descubra porque você não vai tê-la, por que não pensar em começar esse plano hoje? Chama o teu filho e fale, você está afim? Pô, pai, mas agora? Não é para agora não, é para daqui a 10, 15 anos. Eu quero saber se você está afim. Vamos começar a trabalhar? Vamos começar a pensar o que você tem que estudar para isso? Olha, olha a importância de tudo isso daí. E aí, como é que vai funcionar esse plano de 10 anos ou 10 períodos que a gestão pragmática trabalha? Imagina que hoje vai começar esse processo. O filho vem trabalhar comigo, eu mando 100% nesta bagaça e você manda zero. Cala a tua boquinha. Brincadeira, você não vai desrespeitar o cara, mas fala, olha, agora você está aqui para aprender e eu estou aqui para ensinar. No término do primeiro período, são 10, lembram disso? No término do primeiro período, ele tem 10% das decisões e da responsabilidade, eu tenho 90. Eu acho que vocês já entenderam como é que vai funcionar, né? No término do segundo período, ele tem 20% da responsabilidade, eu tenho 80, até o dia que a gente chega lá no nono, décimo ano, onde ele tem 90% da responsabilidade e eu virei praticamente o conselheiro. eu tenho 10, 20% da responsabilidade ali assistindo, aconselhando e aplaudindo o meu sucessor. Galera, é fantástico, é fantástico quando isso acontece, tá? Então, pensa nisso, hoje, quem manda é o fundador. Passou um período, o fundador manda 90% e o sucessor 10%. E assim vai, legal? Bom, respeito mútuo, respeito demais, respeito mútuo com esses caras. O fundador, você tem experiência, você começou essa bagaça, você começou empurrando o carro, você tirou a empresa da inércia, parabéns. Então, sucessor, respeita esse cara, pelo amor de Deus. Você não sabe quem é começar a empresa do zero. Você não sabe. Então, fundador, você tem experiência. Sucessor, você tem energia, você tem a geovialidade, você tem isso tudo a seu favor, porque provavelmente o fundador fez um ótimo trabalho e conseguiu te dar maiores recursos do que ele teve na época. Então, um pouquinho da tua inovação, da tua inteligência, é mérito do cara lá também, velho. Pá, mas eu não sou estudado, você não teve estudo. Lógico, meu pai não pode pagar, eu paguei teu estudo ou arrombar. De novo, você não vai xingar o cara porque a gente vai ter desrespeito aqui. Mas é importante o cara entender isso. Pô, é verdade, eu hoje tenho mais estudo que meu pai me interessa isso daí. Lembra do lance de um filho e de um sucessor ser melhor que o outro? Essa é a sacada? Então, sucessor, você tem energia, geovialidade, inovação, tecnologia. Cara, junta experiência com tudo isso, junta fome com a vontade de comer. respeito muito. Mandada, vambora, vamos junto. Feedback aqui, ó. Durante 10 anos. Hoje, a experiência fala mais que a inovação e tecnologia, tá? Mas daqui a 10, quando acabar o primeiro período, a inovação e tecnologia já está com 10% dessa experiência. A ideia é daqui a 10 anos ou 10 períodos, esse cara aqui, ele ter inovação, tecnologia, geovialidade, bim, 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 Esse aqui sai de cena. Ele vira um conselheiro. E aí eu pergunto, o que que acontece? Tá na hora desse aqui vir pra cá e começar a pensar no novo regime sucessório. Você vai morrer. Tua empresa não precisa. Não dá pra entender, né? Então, são esses os pensamentos que tem que ter. E eu falo, você vai morrer por uma forma, uma forma mais fácil de você entender. Mas eu te pergunto, quando você chegar na sua aposentadoria, você não vai ter mais recursos se a empresa quebrar? Se você for um conselheiro, você vai tirar o dinheiro da empresa, você vai estar na sua casa, você vai estar tranquilo. O teu sucessor sabe disso. Então, são umas coisas que você tem que pensar. Bom, o que que você precisa fazer agora sobre isso? Você tem que ter um bate-papo com a tua família. Você tem que chamar todo mundo e falar, galera, eu queria ter uma reunião com vocês. Ih, malandro, papai no que? Não, uma reunião. Tá bom, pai, fala aí. Desliga a TV, junta todo mundo e fala, cara, eu quero saber o que que vai ser a empresa daqui a 10, 20, 30, 40 anos. Vamos começar a pensar nisso? Todo mundo sabe que os recursos que vêm pra essa casa vêm da nossa empresa. só que em algum momento eu vou precisar de alguém pra tocar isso. Eu conheço pessoas, galera, eu conheço pessoas que estão cansadas que precisam descansar, mas elas não têm como. se elas pararem até seus netos passam dificuldade. Cara, como assim se eu vou parar de trabalhar até seus netos passam dificuldade? É isso que acontece. Então, é hora de você entender isso e começar a fazer esse trabalho. Junta todo mundo e fala, cara, qual vai ser o papel de cada um aqui? É sério. Cuidado com duas formas, tá? Uma delas é cuidado pra não deixar o teu filho, o teu sucessor. eu falo filho porque é mais comum, mas às vezes não é nem da tua família. Mas cuidado pra não deixar o teu sucessor muito largado. Oh! Toca! Se vira aí, velho. E ele vai ficar muito perdido. Você precisa ser um mentor na vida desse cara. E cuidado pra você não superproteger essas pessoas, como acontece muito. Você, de repente, eu, por exemplo, eu tive um quarto com dois irmãos. Então, era três homens no quarto, leva a luz e tudo. Você fala, caraca, se Deus me ajudar, cada filho meu vai ter um quarto. E assim começa tudo. Porque você começa a se proteger, dar tudo do bom e do melhor, as crianças não se frustram, e aí você cria seres humanos frágeis, que não estão acostumados à frustração. Então, de uma forma ou de outra, você tem que começar a desafiar esses caras. se graças a Deus eles conseguirem ter uma vida boa, digna, de qualidade, legal, você tem que ser esse cara que vai cunir alguns desafios na vida dele já pra fazer uma espécie de laboratório pra ele se preparar pra isso. Uma vez, eu tava na faculdade e tinha um professor que era odiado pelos alunos. Odiado pelos alunos. E eu, como eu não conhecia ele, eu também peguei um bocadinho e cortei. Eu falei, e aí um dia eu tinha que fazer um trabalho com esse cara e eu fui me disputando. Eu tinha que encontrar aquele cara à noite e eu já fiquei meio bravo. Eu falei, porra, eu já não queria falar com esse cara, mas eu tenho que falar, vamos lá. O cara é fantástico, gente fina pra cacete. Gente fina pra cacete, cara. E aí, papo vem, papo vem, eu falei, cara, preciso te falar uma coisa, eu vou até falar o nome dele aqui porque, cara, foi totalmente fantástico, o nosso, o Kaká, da Universidade de Santa Cecília. Falei, Kaká, tu é muito sangue bom, só que você sabe que tem alguns alunos que não gostam de você por causa da forma que você corrige os TCCs e tudo. Ele virou pra mim e falou assim, Barretô, você é o cara que gosta de herói, não é? O professor gosta de herói. Falei, pô, tô só amarrado em ela. Eu falei, então, pra existir um herói tem que ter um vilão. Tem molecada nessa faculdade aqui que passou os quatro anos e não entendeu ainda. Aí me encontra. E ele me entrega um TCC horrível e eu acabo com ele. No final, eu sou vilão, mas ele me entrega um trabalho digno de faculdade. Isso, às vezes, isso, às vezes, eu pago o preço de não ser nem convidado com uma colação de grau. Tem realmente pessoas que não gostam de mim, mas a minha missão é fazer o aluno sair melhor daqui. Então, não tem problema ser vilão. Falei, caraca, o cara. Então, se eu gostava do cara, eu me apaixonei por ele. Imagina, de manhã eu não gostava, depois descobri que o cara saiu embora e depois eu fiquei apaixonado pelo cacá da Unissan. Um dia, esse vídeo vai pra ele. Em alguns momentos, você precisa ser o vilão desse teu filho. Tem que deixar ele um pouquinho, deixa um pouquinho ele sifo pra ver o que vai dar. o que o sucessor tem mais que o antecessor? Tem mais é que se fuder. É verdade, porque você começou na Unissan, você começou empurrando o carro, ele já pegou um carro arê com acondicionado, legal. Então, essas coisas, elas têm que acontecer. Será que não vale a pena ele, de repente, conhecer o mercado lá fora antes de trabalhar pra você? Será que não vale a pena ele falar, pô, pai, queria tanto trabalhar com marketing, tua empresa não tem marketing. Fala, filho, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá conhecer, vai lá trabalhar pra outras empresas e deixa ele conhecer o mercado lá fora e vai que ele dá certo lá fora, ok, se não é fora, filho, se não der certo, volta um pouquinho pra cá. Irmão, julgamento é uma coisa que todo mundo faz o tempo todo, o personagem de Dallas, todo, o tempo todo. Por isso, eu tenho uma capa de proteção chamada estoicismo, procura isso. Porque se eu for me julgar, se eu for ligar pra julgamento, hoje eu fiquei cinco minutos dando aula para exatamente ninguém. E aí, cara, eu tô muito bem, mas imagina, quando entrou a primeira pessoa e ele olhou e falou assim, meu irmão, esse maluco tá falando sozinho. Julgamento é embaçado, cara, mas se proteja contra isso daí. Então, o que que acontece? Deixa o cara, deixa o cara sair, deixa o cara conhecer, o mercado, eu quero trabalhar em São Paulo, vai, vai trabalhar em São Paulo, então tá bom, papi, você consegue alugar pra mim uma, um apartamento no Faria Lima? Não, eu consigo pagar o fretado. Faz o cara acordar cinco horas da manhã, pegar o fretado. Você já pegou um fretado não bom? Você já pegou um fretado não bom? Acordou cinco horas da manhã, entrou o fretado cinco e meia, chegou oito horas da manhã o negócio, pegou o fretado de volta seis horas da tarde, e aí a enchenta quebrou um caminhão lá e você chegou onze e meia da noite tendo que pegar de novo o fretado cinco horas da manhã? Eu já. Vai lá, velho, vai lá, velho, que é. E aí você faz isso. Aí, personal, hoje teu filho é exemplo. E aí, cadê o julgamento? Você entende? Meus filhos têm dois anos. se depender de tudo que eu estudo, trabalho e penso, eles também serão. Lógico, eu vou fazer uma paribobagem, mas eu penso em sucessão familiar desde os meses de idade dos meus filhos. Eu não estou pensando em sucessão empresarial, não, estou pensando em familiar. Vários erros que meus pais cometeram, eu não quero cometer com meus filhos. E detalhe, meus pais cometeram vários erros a qualidade deles era infinitamente superior. Mas como eu, também vou cometer vários erros. E isso se chama evolução. São esses os pontos que a gente vem fazendo. Então, de repente, deixa teu filho rodar um pouquinho, deixa ele conhecer. E aí, quando ele entrar na tua empresa, ele vai começar com um cargo menor ou ele já vai começar com o nome diretor da porra toda? uma vez eu estava numa escola e a pessoa falou, ai, meu filho vai trabalhar comigo. Cara, me ajuda a arrumar um emprego? Eu falo, já tenho, já tenho. Aí ele vai começar onde? Eu falei, ele vai começar na portaria. Ele é que vai abrir a porta para as mães e eles recebem os filhos. Ah, eu pensei numa coisa mais, sabe, financeira, uma coordenação. Falei, tem coisa mais importante que a portaria e você conhecer todos os alunos, conhecer todos os pais? Não. Começa pela portaria. Sai da portaria, vai para a recepção. Da recepção, vai para o pedagógico, financeiro, comercial, até ele chegar no momento da diretoria. Por que não, velho? Por que não? Cara, tem coisa que ensina mais humildade e perseverança do que você lavar um banheiro? Se vocês procurarem o filme, se eu não me engano, foi do Dalai Lama? Eu não lembro agora. Eu não falei. Eu não falei. Daqui a pouco eu vou lembrar quem foi. Chega um momento onde dentro da tribo deles lá, ele é o líder espiritual religioso da turma e falam, olha, tem um problema aí, você falou que todo mundo tem que lavar o banheiro um dia, não tem? Eu falo sim, isso daí não muda. Ele falou, então, hoje quem não quer lavar o banheiro é a sua esposa. Aí ele chama a esposa e fala, amor, por que você não quer lavar o banheiro? Ela falou, porque eu sou tua esposa. Porra, eu sou a esposa do líder, eu tenho que lavar o banheiro. Ele fala, mas eu lavei o banheiro. Ela fala, mas parece que tu lavou porque tu é maluco, porque tu é um líder, tu não sabe lavar isso, tem pessoas para isso. Por que que você vai fazer a sua esposa lavar o banheiro? Ele falou, bom, só tem duas formas. Ou minha esposa lava o banheiro, ou você não é mais minha esposa. A gente separa agora e em consequência disso, você também vai ter que lavar o banheiro. Então, você escolhe se você quer lavar o banheiro sem a minha esposa ou se você ainda acha que minha esposa não tem que lavar o banheiro, que aí nesse momento eu não tenho mais esposa e você vai lavar o banheiro. Decide. Entenda, não confunda, tá? Não confunda que você como CEO tem que fazer tudo, inclusive lavar o banheiro. Não, eu estou dizendo que em momentos de aprendizado, de humildade e se necessário, qual o problema que você lavar o banheiro? Isso traz respeito. Hoje tem jovens que não sabem lavar uma louça, passar uma roupa. E aí, como é que fica isso daí? Legal? Eu estou falando tudo isso porque a parte de associação empresária da minha família não foi uma coisa muito fácil. Nesse ponto, meu pai não quis me ajudar. Meu pai não tinha uma empresa, mas ele era um cara muito conhecido no Porto de Santos. E eu comecei pelo Porto de Santos. Eu lembro muito uma frase que ele tinha, uma frase ruim que ele tinha, que ele falava eu não devo um favor para ninguém. Então você se vire que eu não vou pedir ajuda para ninguém. Cara, eu não conhecia ninguém do Porto, ele conhecia todo mundo. Eu falava, pai, entrega meu currículo. Ele falava, não. Então, eu tive que me virar para entrar no Porto na época. Eu não tive uma ajuda do meu pai. E por que eu falo que era uma frase ruim? Porque, cara, devo a favores. É legal você ajudar as pessoas e ser ajudado também. Eu li isso num livro que agora eu não me lembro não, mas, cara, uma das coisas de maior evolução é você também aprender a deixar ser ajudado. Eu vou te falar que teve uma época que eu estava que nem meu pai, velho, eu fazia tudo sozinho, eu não deixava uma pessoa me ajudar. Cara, fica muito difícil. Então, o meu pai, ele não me ajudou nessa parte. E quando você, quando o teu antecessor, seja dentro de uma empresa ou até mesmo na vida, ele não te ajuda, pensa nas pessoas que o pai foi embora muito cedo. Você perde um corrimão para te ajudar a subir. Você consegue subir, mas com o corrimão fica mais fácil, não fica? E aí eu não perdi meu pai, mas meu pai simplesmente falou, cara, esse corrimão não vou te dar. E eu entendo algumas pessoas que perdem aí seus antecessores muito cedo e perdem esse corrimão. É mais difícil. Eu não vou fazer isso com meus filhos. Eu não vou fazer as coisas com meus filhos. Inclusive, há dois anos que eu estou me preocupando cada vez mais com a saúde, cada vez mais com a alimentação, cada vez mais com o exercício. Vocês viram que eu emagreci bastante de dois anos para cá só por causa deles. E eu preciso estar presente quando esses carros precisarem de ajuda. E ajuda, estou falando na hora que o bicho pegar no empresarial, no profissional. E aí pensando nisso, eu já fiz uma coisa muito louca. Eu tenho 20, eu tenho 42, meus filhos têm dois. Então tem 40 anos de gap aí. Quem são meus sucessores? Meus sucessores não são meus filhos, meus sucessores são meus sobrinhos. Já tem dois comigo trabalhando pra cacete chamado Renan e Ricardo. eu ainda olho outros sobrinhos aí. Tem outros aí que se vão ver ainda vindo pro bololô. Mas esses dois já estão comigo e, cara, a gente tem um lema. Eu olho na cara deles, eu olho no olho deles e falo assim, você com 42 anos, você vai ser melhor que o tio? Tipo o Tropa de Líder, sabe? Vai, 02, você vai ser melhor que o tio? Senão vai embora. Senão vai embora. Promete com a gente que você vai ser melhor que o tio. Dois tapas na cara deles e fala, tu vai ser melhor que o tio? Vou, vou ser melhor que o tio. Então tá bom. E aí tu me promete uma coisa. Eu tô com 42, você vai com 22. Quando você tiver com 42, você vai pichar meus filhos, vai dar dois tapas na cara deles e vai falar, ô filho do Barreto, tu vai ser melhor que o Renan, tu vai ser melhor que o Ricardo. E aí, se Deus quiser, esse ciclo, ele continua. Os meus filhos vão falar pros filhos deles. você vai ser melhor que nós? Esse ciclo tem que continuar. Eu tenho, eu tenho muita, muita, muita vontade mesmo, um desejo que eu tenha que meus sobrinhos aos 42 anos e vocês, eu já falei isso nessa live que eu tô muito feliz com a minha vida. Mas eu quero que meus sobrinhos estejam muito melhores do que aos 42 anos. E assim que eles fizerem isso, eu quero que meus filhos na mesma idade estejam muito melhores que eles. E os filhos deles muito melhores que meus filhos. E aí, mano, eu não sei de onde eu vou ver isso, eu não sei se é lá no céu, eu vou olhar pra porra. E isso é vaidade, tá, o que eu vou falar agora. Uma porra, tá vendo ali, São Pedro? Olha lá, Pedrinho, fui eu que comecei essa porra toda aqui, ó. É até vaidade querer que as pessoas cresçam nessa parada. Sucessão empresarial, irmão. Indiferente de ter empresa ou não, você precisa fazer com que as pessoas que vêm depois de você sejam melhores que você. Pessoal, um ótimo final de semana. Cara, é impressionante isso, cara, eu sempre começo às sete da manhã com uma pessoa, com zero, chateado, e eu termino com o coração, com tanta alegria, com dez pessoas. Vocês não tem noção a alegria que é estar aqui com vocês. É sério mesmo, cara. Eu indico pra todo mundo fazer live, cara. Isso é legado, Patrícia. Pessoal, um ótimo final de semana, tudo de bom pra vocês, um grande beijo e até mais. Semana que vem, eu não sei se vai ser de manhã à noite, eu aviso todo mundo. Valeu, tchau, tchau.